Olá, eu sou Jair Ribeiro, estamos aqui na BB de Codó e hoje no seu plantão você vai ver mais uma ação do jovem codoense, advogado, empresário, Guilherme Oliveira, promovendo uma festa para a criançada codoense no dia das crianças e você vai ver agora no nosso plantão. Vem com a gente! Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção. Muitas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Oi, estou aqui ao lado do doutor Guilherme Oliveira, o homem que já vem fazendo ações sociais aqui em Codó e região, a Seja que Faz Bem, muitos outros aí na área do esporte, enfim. E hoje no dia da criança ele deixou de se furtar e está fazendo mais um evento, está no meio da criançada, no meio da família codoense. Doutor, mais uma ação social e você não se esqueceu, claro, do dia da criança, essa criançada que é o futuro de Codó. Agradecer a Deus, agradecer nossos amigos e nossas amigas codoenses que vieram prestigiar nosso evento. Esse evento aqui que está trazendo alegria, está trazendo diversão para as crianças codoenses, bastante pipoca, sorvete, refrigerante, palhaço, várias brincadeiras infantis. E é isso, é um projeto social que nós temos na nossa cidade, a gente já tem um projeto social a sexta que vai bem, que a gente já vem doando em vários bairros. E esse dia das crianças não poderia passar em branco. Então nós, amigos, nosso grupo de amigos nos unimos para realizar esse grande evento para toda a criançada codoense. Então, graças a Deus, nós temos um grupo de amigos, nós estamos nos unindo para trazer benefícios para Codó, trazer diversão para as crianças. Estamos incentivando o esporte, futebol, basquete, ciclismo. Então, nós estamos nos unindo para fazer com que nossa cidade cresça cada vez mais e que aquelas pessoas que não têm oportunidade não fiquem esquecidas. Então, nós estamos trazendo a oportunidade de lazer e de diversão para todos os codoenses. Vamos lá! Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Sou fantástico, no balão mágico.